Oi, turma! Eu sou o Danny Boy e hoje eu vou te ensinar a fazer essa batata gratinada pra você arrebentar nas festas de final de ano, viu? Quer aprender como faz? Fica no vídeo que eu vou te ensinar. Vem cá! Oi, turma! Eu sou o Danny Boy, cantor e compositor. Eu sou o Guguzinho, trabalhei com o Gugu e tal, pra quem não lembra. E hoje eu fui convidado pela galera da Revista Ana Maria pra preparar uma receitinha pra vocês arrebentarem no final de ano em família, ó. Vou começar fazendo aqui uma batata gratinada, que ela é relativamente simples e os ingredientes pra essa batata é o seguinte, ó. Vem cá! Você vai precisar de batata, já pode descascar, dar uma lavadinha. Então arranca a casca e bora! Vamos precisar também de requeijão, creme de leite, manteiga, cebolinha, sal, páprica e não é a picante, tá? Orégano, queijo mussarela, queijo parmesão e bacon. Bom, vamos começar cortando a batata? O pessoal aqui tá querendo que eu diga que a batata é batata inglesa, mas pra não te confundir, é a batata comum, meu chapa! Arruma um quilo de batata e bora fazer! Então vamos começar cortando a batata em rodelas, mais ou menos aí de um dedo e um detalhe bem importante é que as batatas você corta ela sem cozinhar. Deixa pra cozinhar no forno, por quê? Se cozinhar e depois botar no forno, pode perder o ponto, aí a receita vai ficar bem mais ou menos. Então bota cru mesmo, fechou? Vamos cortando ela em rodelas de um dedo e já vamos colocando na forma aqui. E eu vou aproveitar que eu tô cortando aqui e vou contando pra vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha carreira, como que as coisas começaram. E na verdade assim, eu comecei a cantar, né? Fazendo propaganda na porta das lojas da minha cidade vestido de palhaço, porque eu tinha o sonho de comprar um microfone sem fio. E logo em seguida ganhei um disco do cantor Daniel junto com o João Paulo, aí pronto, aí minha paixão pela música já foi tomada. E dali pra frente foi só realização de sonhos na minha vida. Logo fui o Guguzinho, né? Fui cantar no Gugu, pedi emprego pra ele. Aí carinhosamente o Brasil me apelidou de Guguzinho. E de lá pra cá tenho conquistado muitas coisas, trabalhado bastante. E hoje tô aqui de chefe de cozinha na revista Ana Maria. Vai vendo, isso é pouca coisa, vai. E depois das batatas cortadas, eu vou botar elas aqui pra gente dar uma temperadinha, colocar um pouquinhozinho de azeite, pode ser só um fiozinho. Aí bota as batatas aqui, ó. E aí vai colocando um pouquinhozinho de sal. Bota um fiozinho de azeite. E cozinhar pra mim é muito doido, porque minha mãe adora cozinhar, uma cozinheira de mão cheia faz doce, faz salgado. E a minha mãe, enquanto ela cozinhava, enquanto eu morava com ela, né? O que me vem de memória, era muito Zezé de Camargo, era muito João Paulo e Daniel, Jean Giovanni, Bruno e Marrone. E foi aí que eu acredito que a minha paixão pelo sertanejo, né? Mesmo que as pessoas me conheçam bastante pelo tempo ali de Guguzinho, que tenha bastante associação só com o Daniel. Mas tem bastante galera do sertanejo que faz parte da minha vida, que é trilha sonora da minha vida. Isso tudo é por conta da minha família, por conta da minha mãe. E vou sentindo o cheiro das coisas aqui. Vai batendo um apertuzinho de saudade. Beijo, meu amor. E dessa galera mais nova, né? Uma galera que canta aí esse sertanejo um pouco mais moderno, tem bastante gente também que eu gosto de ouvir. Matheus e Cauã. Pô, fazer uma música com Matheus e Cauã ia ser massa, hein? Imagina. Matheus e Cauã, Jefferson Moraes, Hug Guilherme. Tem uma galera aí que tem umas músicas boas, que toca no coração e eu escuto bastante. Eu gosto bastante deles também. Seria massa gravar uma música com eles, ó. E aí depois de temperar, peguei um pouquinho de manteiga, dei uma untada na forma e vou montar as batatas aqui pra gente levar pro forno pra ir dando uma cozinhada. Enquanto isso eu vou preparando o creme pra gente jogar em cima. Agora a gente vai levar as batatas pro forno, mas antes pré-aquece o teu forno aí a 180 graus por uns 5 minutinhos e depois leva as batatas pra lá. Enquanto isso, vamos preparando o creme pra gente botar aqui em cima. Bora lá. Então agora a gente vai botar o bacon aqui pra dar uma fritadinha antes da gente colocar o restante dos ingredientes, ó. Aí, eu tava falando com o pessoal que enquanto a panela esquenta, vocês me conhecem como Dani Boy, mas o meu nome não tem nada que ver com isso, ó. Meu nome é Marcos Felipe. Eu virei Dani por conta da minha paixão pelo Daniel e Boy pela minha paixão pelo sertanejo, pelo estilo. Eu tava sempre vestido de cowboy, de bota, chapéuzão. A música sempre fez parte da minha vida e a música sertaneja é minha paixão por conta disso aí, ó. Cantor Daniel. Então eu virei Dani Boy. É muito doido que nem minha família me chama de Marcos, né? Todo mundo é. Dani Boy. De boy. De boy, né? Esse meu ajudante aí é o José. O meu filhão tem 5 anos e ele tem um pouquinho mais de vergonha, não é cara de pau igual eu era, não. Pede emprego pro Gugu ao vivo e essa coisa arada toda, não, ó. Gosta de jogar futebol, né, filho? Gosta de jogar futebol, José, ó. Então eu vou botar o requeijão e, ó, tava falando pra vocês aí, pra quem ainda não ouviu, o meu último projeto Dani Boy Piano e Voz disponível aí em qualquer plataforma digital, disponível no YouTube. E ano que vem tô preparando aí, acho que, acredito eu, o maior projeto da minha carreira que é o meu novo DVD O Tempo Não Apaga Nada com várias participações especiais pra lá de especiais, né? Porque eu sempre sonhei gravar com essa galera aí e é isso aí. Espero que vocês vão acompanhando, que vocês vão gostando, que eu tô preparando tudo com muito carinho, ó. Então botei o requeijão aqui depois de fritar o bacon, né? Vou dar uma mexida nele aqui pra dar uma constância na parada. Agora eu vou botar um pouquinhozinho de manteiga só pra dar um gostinho a mais e vou parar de falazada aqui. Se vocês quiserem saber alguma coisa, fala nos comentários aí pra parar falazada, senão essa comida não vai sair, o povo tá tudo aqui e filme, tá com fome, que o cheiro tá top. Essa batata aqui tem um cheiro espetacular, ó. Agora eu vou botar aqui, ó, o creme de leite e aí depois que você der uma mexidinha e realmente virar um creme, aí pode pegar a mussarela e vamos botar ela aqui pra ela terminar de dar o ponto que a gente precisa pra esse creme. Botei aqui uma pitadinha de sal, vim mexendo e você pode mexer aí até ficar num ponto que te agrade, ó. Pra mim, esse aqui é um ponto bem bacana que a hora que a gente for espalhar em cima das batatas, vai render e vai dar bom, ó. Inclusive as batatas já estão ali no forno, já rolou, vamos trazê-las pra cá pra gente distribuir agora esse creme e terminar de decorar e voltar de novo mais um pouquinho pro forno. Bora lá! E aí, ó, despejou aqui o creme que a gente preparou, a gente vai dar uma misturada, uma espalhada aqui. Feito isso, vamos pegar a cebolinha e vamos colocar aqui por cima, ó, pra ele dar um gostinho a mais a hora que a gente for separar pra poder comer, ó. Aí vamos pegar o parmesão agora, vamos dar aquela gratinada boa. Na verdade, vamos colocar ele aqui pra gratinar em breve, né? E pra finalizar, um tiquinho de orégano pra dar aquela cara de que caraca, que pra top, ó. E fica bonito mesmo, velho. Depois a gente vai voltar mais alguns minutinhos. Eu não vou nem te dizer o tempo exato, porque isso aí vai ter uma variação de forno pra forno, de como que você gosta que fique ali mais douradinho e tal. Então coloca no forno e a cada três minutos, cinco minutinhos, você vai dando uma olhada pra ver se já tá bacana. Vamos voltar ele lá, ó. Agora que tá pronto, vamos pro melhor momento da receita, que é provar. Vamos ver como ficou, ó. E, ó, eu tinha falado pra vocês sobre a textura da batata, né? Repara que ela fica molinha, mas ela não deixa de ter... Ela não fica aquele molão, sabe? Aquela batata mole, fora do ponto. Então o ponto é exatamente esse, ó. ficou sensacional. Eu acho que eu exagerei um pouquinho no sal, né? Ficou bom demais, ó. Com o arrozinho, uma parada junto, via rolar, mesmo com o sal, do jeito que tá aqui. E é isso aí. Se você gostou e quer saber de mais dicas, mais receitas, siga a Revista Ana Maria, Ana Maria Receitas. E não deixa de me seguir, eu não posto receita, mas tem cantoria sempre pra vocês. E fique ligado que essa semana ainda eu volto pra gente fazer aqui um doce pra gente arrebentar de vez nessa ceia de final de ano, ó. O doce, o salgado é por nossa conta dessa vez. Vambora, vambora. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau.